Música Quem pretende ir de barco a Parintins é bom se apressar. A procura pelas passagens aumentou. O clima no porto da Manaus Moderna é de festa. Na última semana para o Festival de Parintins, a expectativa é grande. O Raimundo já está garantindo a passagem dele. Pretendo ir quarta-feira, dia 24, voltar dia 2. Depois da festa da Vitória do Garantido. A procura pelas passagens é grande. O pessoal começaram a procurar bastante. E trata de procurar, porque eu garanto, pelo que está indo, eu acho que até essa quarta-feira já tem mais vaga. Por enquanto, sete embarcações vão levar os passageiros até o município. A passagem custa R$ 100. O pacote com estada no barco e alimentação durante a viagem custa R$ 250. A expectativa é que este ano, 40 mil pessoas viajem para assistir o festival. O Caio é amante do caprichoso e está indo hoje para lá. Tem que aproveitar todas as festas que vai ter do caprichoso, né? Para chegar logo a hora já, ansioso e muito feliz. Roberto é peruano e vai pela primeira vez conhecer os bois de Parintins. Ainda não tinha ido antes, porque é uma festa, entendeu? A nível do Brasil todo. Aí eu vou para conhecer. E estes amigos vão juntos para o festival. Mas a paixão deles tem cores diferentes. Garantido, é tricampeão ancião, não tem para ninguém, não. Caprichoso, caprichoso na cabeça. Em Parintins, terminou a primeira parte do festival folclórico e teve também a festa do caprichoso, no tradicional boi de rua. No setor azul da Praça dos Bois, as crianças folclorearam a valer. Foi a noite dos bombais mirins encerrando a apresentação do segundo grupo do festival folclórico de Parintins. O pequeno amo do boi tupi, Alex Edivaldo, que é cadeirante, emocionou os presentes. Depois, foi a vez da tradição azul. O último boi de rua saiu da comunidade do esconde, no bairro da francesa Zona Leste da cidade. Território sagrado do caprichoso. O boi saudou a terceira idade. Olha que lindo! Depois de percorrer toda a extensão da Avenida Amazonas, o boi de rua do boi Bumbá Caprichoso entrou na rua Cordovil. Uma rua onde, durante muitos anos, na década de 70, funcionou um curral do boi. A rainha do folclore, Brenna Janá, não tem dúvida da vitória. Com toda certeza, eu não tenho dúvida. E nesse fim de semana foi realizada a quinta edição do Rei da Selva. 20 atletas participaram do evento na quadra da Aparecida, zona sul da capital. Mais de duas mil pessoas estiveram na quadra da escola de samba. Dez lutas foram realizadas. No card internacional, Wellington dos Santos venceu o europeu Sergei Morari de Modova. O estrangeiro tinha torcido o pé durante o treino, mas lutou assim mesmo. Só que quem se deu bem foi o Wellington, que venceu na categoria leve. Já na categoria galo, mais uma vez, Michel Sassarico deu um show. Ele defendeu o cinturão da categoria pela terceira vez e de novo venceu. No card mais esperado da noite, Maiana Kelly respondeu as provocações da paraibana Ju Moura com muitos golpes precisos. Ela continua com o título de Rainha da Selva e, claro, o cinturão. Quem não teve muita sorte foi Renilson Carvalho. Ele perdeu o cinturão de Rei da Selva para o roraimense Adail Aranha, que levou a melhor na categoria principal da noite, meio médio. Agora é esperar a revanche. O Rei da Selva Combat 6 vai ser realizado em novembro. Hoje é o Dia Mundial do Fusca. Os colecionadores se reuniram em um encontro no fim de semana. E a paixão virou o tema de uma exposição em um shopping da capital. Ele é o queridinho. Olhares curiosos para aquele que já foi o carro mais vendido do Brasil. O Fusca é um ícone nacional, né? Eu acho que todo mundo na sua vida ou teve um Fusca ou andou de Fusca. Quando eu me entendi na minha vida, era o carro que o meu pai tinha, era um Fusca. E foi o primeiro carro que eu dirigi, foi o Fusca. Nessa exposição em um shopping na zona oeste da cidade, a conservação dos modelos clássicos lançados desde os anos de 1950 chamaram a atenção. O Dia Mundial do Fusca é comemorado em vários países. Na Alemanha, por exemplo, realiza uma grande festa. Aqui em Manaus, também tem comemoração. Às vezes alguém na sua família teve um Fusca, o tio, o pai, você aprendeu a dirigir num Fusca, né? Então a gente está procurando mostrar como é legal você ter um carro conservado. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é prazeroso. Além da exposição, o encontro de colecionadores de carros antigos foi o ponto principal do evento. Cerca de 30 carros de várias marcas foram reunidos no estacionamento do centro de compras. E claro, lá estavam eles, Fuscas de várias cores e modelos. Entre os apreciadores, Leandro, que tem um Fusca 67, herança de família. Passando de geração em geração, né? A primeira foi do meu avô, aí foi passando por meus tios até chegar a mim. Aí hoje eu estou cuidando dele aí devagarzinho, vou ajeitando pouco a pouco. Até as crianças que apareceram por aqui são apaixonadas por carro. E hoje a gente veio aí prestigiar o dia do Fusca, na Internacional do Fusca. A gente traz a neném que ela gosta de carro também. Apesar de ser mulher, ela gosta. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho